Fala, galerinha! Estamos na semana aí da prova do TJ São Paulo. E eu queria muito agradecer a todos aqueles que participaram da nossa Supervisão de Véspera aqui em São Paulo. Foi sábado passado, foi simplesmente incrível, uma energia maravilhosa. Se você participou, até comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou da experiência que nós tivemos lá. E para você que não pôde estar lá, eu tenho um presente para você. Nós disponibilizamos um jornalzinho com as dicas de última hora para o concurso do TJ São Paulo. Exatamente! Gratuito! É só você acessar o link que está vinculado a este vídeo aqui, que você vai baixar gratuitamente o seu jornal de dicas para o TJ São Paulo, preparado com muito carinho pela equipe aqui do Instituto Daniel Sena. Ah, e mais! Se você quiser assistir as aulas da Supervisão, então você tem a oportunidade de adquirir o nosso produto online, porque ela foi toda gravadinha com tudo que aconteceu, com toda emoção, todo conteúdo e tudo que você precisa para, nessa reta final, se preparar com qualidade para o TJ São Paulo. Então, acessa aqui e adquira o seu curso agora!